Galeras, olha o que que chegou na nossa caixa postal. Tcharam! Quando chega uma coisa escrita Warp Zone, todo lado certo? Tá. Quando chega uma coisa escrita Warp Zone, você sabe que é alguma coisa muito legal. E essa daqui, ó, dá pra ver que são quilos de informação, porque dois quilos pesa isso aqui. O que será? Vamos ver. Abrir junto com vocês. Tcharam! Que é isso, Arthur? Ó, plástico bolha. Aqui dentro vem uma fita de videogame desse tamanho? Não é possível. Cara, dá uma olhada. É como se fosse uma fita... Deixa eu tirar esse plástico aqui. É como se fosse uma fita de videogame. E quando você puxa... Tcharam! Street Fighter. Essential. Cara, o que significa isso? É tudo que você imagina sobre Street Fighter. Street Fighter tá aqui, nesse guia definitivo. O maior livro do mundo de Street Fighter. São 360 páginas. Cara, que negócio bonito. Nossa, eu vou... Dá uma olhada aqui, ó. Pra você ter uma ideia, você vai encontrar aqui todos os personagens, todos os jogos. Você fala assim, nossa, Street Fighter 1? Nunca vi como é que é. Vai ter aqui a história de Street Fighter 1. Você vai falar assim, nossa, mas o Blanca, quero saber de onde veio o Blanca, qual que é a história desse personagem, quais jogos ele apareceu, quais são os poderes. Tudo, cara, tudo que você imaginar tá aqui. E as páginas são grossas. Tem aquele cheirinho de... De... De publicação antiga. Sabe aquele cheirinho do chocolate surpresa que vinha nos... Então, é esse cheirinho que você fala... Hum, quando eu era criança você sentia esse cheiro. Ó, é muito caprichado. As artes são muito bonitas, cara. É muito bonito. Tanto a parte pixel art, as ilustrações, ilustrações originais. Cara, é um livro perfeito pra colecionador. E é um daqueles livros que você fala assim, nossa, eu vou colocar com orgulho aqui na minha prateleira. E é um livro que vai durar pra sempre. É um livro que seu filho vai falar assim, pai, que que é esse livro aqui massa do Street Fighter? Ele vai falar assim, não mexe nisso. É um livro que seu neto vai falar assim, nossa, Street Fighter 2? Você era da época do Street Fighter 2, pai, hoje a gente tá no Street Fighter 76? É, mais ou menos isso. Então, cara, como é que faz pra você adquirir esse livro sensacional? Só procurar no site da Warpzone, warpzone.me. Lá tem um monte de produto legal e esse aqui é o mais legal que eu já vi, cara. Tem o Essentials de várias outras coisas, você vai encontrar guia definitiva de vários jogos, de vários consoles também. Tem uma linha de produtos totalmente sensacional na Warpzone, a gente sempre mostra aqui pra vocês. A gente recebeu um tempo atrás também a coleção de The King of Fighters, mas eu confesso que Street Fighter tá muito mais no meu coração. E esse aqui, cara, com certeza, eu acho que é o livro mais legal que eu já tenho. Eu acho que é o livro mais legal que eu tenho. Massa, ele vai abrilhantar a minha estante de livros. Ó, vamos lá pros conteúdos. Você vai ver a história e fundação de cada personagem e a criação da Capcom também. Você vai ver os primeiros jogos de arcade, a presença da Capcom no Brasil através da Homestar, tem toda uma linha cronológica de Street Fighter. Você vai ver as histórias dos jogos de Street Fighter, os spin-offs também, os crossovers da franquia, mídias, um monte de animação, os filmes de Street Fighter, as revistas que saíram na época, os cards, entre outras coisas que você nem imagina que existe de Street Fighter. Você vai ver uma lista detalhada de todos os personagens e muito mais, porque tem muito conteúdo. Que massa! Então, você gostou? Quer conhecer mais? Procure lá no warpzone.me e compra esse seu guia definitivo. Você não vai se apender, porque você vai deixar lá na sua prateleira e vai ter muito orgulho de todo esse conteúdo. Aí você fala assim, putz, hoje eu quero saber a história de Chun-Li. Dá um de ver, Chun-Li? Vai ter tudo aqui, cara. E muito bonito. Nossa, cada página que você folha assim, você fala, puxa, que bonito, que capricho que tiveram nesse guia definitivo. O maior livro de Street Fighter do planeta, com 360 páginas. Game over.